Anoite Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que perdi, mas o meu Papai Noel não vem... Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal A estrela do oriente Fugiu sempre dos judeus Pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu A estrela do oriente Fugiu sempre dos judeus Pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu O olhar Os três reis Os três reis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus Pro menino Deus saudar Neste instante no ranchinho, passou a estrela guia Visitou todos os presentes, onde o menino dormia Neste instante no ranchinho, passou a estrela guia Visitou todos os presentes, onde o menino dormia Pode eu salve a casa santa, onde é sua morada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada Pode eu salve a casa santa, onde é sua morada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada